Este é o Mundo Soja, o espaço semanal dedicado ao alimento mais relevante na cadeia do agronegócio brasileiro. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as projeções de recuperação para a safra 2020-2021 no estado do Rio Grande do Sul. De acordo com o levantamento da EMATER do estado, em maio deste ano, a colheita de sós já atingiu um total de 84% da área no Rio Grande do Sul. Da semana passada para cá, houve uma forte aceleração na colheita de 11 pontos percentuais. Na comparação com o ano passado, os trabalhos atuais também se apresentam mais rápidos. A média para o período é de 75%. Para discutir esses dados, conversamos agora com o presidente da APROSOJA Rio Grande do Sul, Décio Lopes Teixeira. Olá, Décio. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Juliana. Espero atender as expectativas aí dos telespectadores e de você, Juliana. Então, Décio, como a seca e a estiagem atingiram a safra passada? Que prejuízos os agricultores do estado tiveram? Olha, nós estimamos um prejuízo aqui em torno de 46% até 48%, em cima daquilo que estava projetado. Nós tínhamos uma projeção de colher 19,8 milhões de toneladas de soja no Rio Grande do Sul, e acabamos ficando aí pouco mais de 10,5 milhões de toneladas. Um prejuízo muito grande, né? E, para te dizer, eu só me lembro de 1983, se não me engano, 84, que nós tivemos uma estiagem parecida com essa. Tivemos aí regiões com mais de 42 dias sem qualquer chuva. Nós perdemos por detalhe a nossa safra. Infelizmente, aconteceu, e agora nós temos que pensar numa recuperação, Juliana. Estamos se preparando para enfrentar uma nova planta de soja, com os preparativos acelerados até o momento. Nosso plantio começa aqui no mês de outubro, e a partir do dia 1º de outubro. Mas sempre há uma certa ressalva dos produtores implantarem muito no cedo, no mês de outubro, porque normalmente a soja plantada no mês de outubro, ela fica com um porte um pouco mais baixo do que a janela preferencial para nós, que é no mês de novembro. Olhando para trás e observando o desempenho dos últimos anos nas safras de soja, como você pode avaliar as condições climáticas do Estado, a geografia, de que forma elas influenciam no resultado que vocês obtêm ano a ano? Nós temos três patamares de produtividade aqui no Rio Grande do Sul. Um que seria esse da fronteira, que é o mais baixo, depois o intermediário no plano alto médio, e o maior seria de passo fundo até a vacaria, maior nível de produtividade. Mas nós podemos te dizer que a região da fronteira é que se oferece mais, as tiagens. E o produtor está se preparando bem, está botando semente em ciclo um pouco mais longo, para poder enfrentar esse desafio. E nos anos passados nós tivemos aí uma série de frustrações, 2005, 2011, até mesmo 2015. Mas nunca foi tão violenta como foi esse ano passado. Então, a nossa expectativa, embora se fale que podemos ter um evento de laninha, nos anos de laninha ainda nós colhemos normalmente. Não é tão grande o prejuízo. Então, nós estamos confiantes aí para enfrentar esse novo plantio. E vocês têm dados sobre o desempenho e a produtividade das principais cidades produtoras de soja no Estado nos últimos tempos? Olha, a nossa produtividade varia, como eu falei para você. Na região aí da fronteira, que pega de São Borges até a costa do Rio, até a costa do Uruguai, a produtividade é menor. E em torno aí de, vamos dizer, 30 sacos, 32, até 35 sacos. Tem anos que ela é bem melhor. Depende da quantidade de chuva. E quando falta chuva aqui, a chuva praticamente pega uma diagonal do Estado. Ou pega na fronteira, ou pega mais para cima. E ela atravessa da Argentina, vem do Paraguai, atravessa a Argentina e pega toda aquela faixa posteira ao Uruguai, quando dá essas estiagens. Mas quando o tempo é normal, esse mesmo tempo normal, a produtividade nesses patamares. Tanto São Borges, depois Cruz Alta, que é a intermediária, que seria o plano alto médio. E depois aquela produtividade de passo fundo até a bacaria, que é sempre bem maior que a nossa. Mas os produtores estão recuperando as terras e aproveitando. Hoje já se faz um plantio mais moderno, mais atualizado, utilizando variedades que fecham exatamente no ciclo que se deseja. Então, estamos obtendo resultados melhores. Mas é lógico que temos que contar com a benevolência do tempo para nossas lavouras. Nós precisamos de precipitações. Décio, conta para a gente como foi a relação da EMATER com os agricultores do Estado nesse período. Como foi o trabalho desses técnicos? O que foi evidenciado nas vistorias e o diálogo nesse período que foi complicado para todos vocês? Olha, eu não posso responder pela EMATER. A gente observa o trabalho deles. Eles têm aí mais de 1.200 pessoas trabalhando no campo. Nós acatamos, respeitamos a opinião deles, entende? Nós temos as nossas opiniões, formadas pelos nossos agrônomos. Mas nós respeitamos as opiniões da EMATER, que ela está aí há muito tempo no mercado. Fazendo esses levantamentos em diversas cidades, em diversos municípios. Sempre há, às vezes, alguma disparidade. No ano passado mesmo, nós tínhamos um número, e tinham outros. E depois, no final, vieram-se confirmar os nossos números da ProSoja do Rio Grande do Sul. Mas esse não é o caso. EMATER é uma entidade séria, muito bem dirigida, e com excelentes profissionais. Então, nós sempre estamos também acompanhando o trabalho deles. E, no caso de vocês da ProSoja, o que tem sido observado nessa reta final das colheitas, das lavouras afetadas pela estiagem? Já tem uma avaliação definitiva ou ainda são previsões? Não. Essa perda que nós tivemos foi na safra passada. Agora nós estamos nos preparando para fazer um novo plantio. Nosso plantio começa no mês de outubro, entende? Então, existem informações de climatologistas aí que dizem que haverá uma laninha durante o período do nosso plantio. Tem uns que aconselham a se plantar mais cedo, para poder não pegar aquele período que eles estimam que possa ocorrer a falta de chuva. E outros já têm um pouco mais de cautela também, porque sabem que se plantar muito no cedo, logo no começo de outubro, a soja fica num porte baixo e pode arriscar a perder também por falta de estrutura da planta. Então, eu acho que nós devemos enfrentar e fazer um plantio normal. A partir daí, o ideal seria de 20 de outubro até 25 de novembro, por aí. Seria excelente para o Rio Grande do Sul, os resultados seriam ótimos. Nós estamos nos preparando para isso, para esse plantio. Nossa janela no Rio Grande do Sul é curta e deve ser bem aproveitada. O que não pode acontecer é faltar precipitação agora no plantio. Esse plantio se inicia agora no mês de outubro e vai até cerca de 5 de dezembro. Seria o período bom. Décio, e existe algum tipo de preocupação com a reserva de sementes nos estabelecimentos, principalmente em relação à qualidade desse material? Sim, sim. Isso já havia desde quando nós estávamos fazendo a colheita do ano passado. Aliás, da safra passada. As sementes que foram colhidas, elas ficaram as primeiras um pouco esverdeadas e não tinham germinação e nem vigor bom, em função da estiagem. Já as plantadas um pouco mais tarde, o grão ficou bom e tiveram pouca germinação. Mas a semente no Rio Grande do Sul, esse ano, foi extremamente prejudicada. Eu não sei se não quebrou na mesma proporção da safra de soja do Rio Grande do Sul. Há falta de semente, há problema de qualidade, há problema de germinação e de vigor. Então, o produtor tem que saber escolher bem a sua semente e ter um bom fornecedor de semente, pegar uma semente oficial e bem feita. Dércio, no caso da cidade de Santa Rosa, 5% das áreas estão em enchimento de grãos, 3% em maturação e 92% colhido. Esses números são muito diferentes do que vocês esperavam no início do plantio? É, tudo se refere à safra anterior, né? De soja. Eu não estou conseguindo entender o que você está pedindo. Nós estamos falando de uma projeção futura do que você está falando do passado, né? Mas, na verdade, houve uma variação muito grande naquelas estimativas que nós tínhamos da safra passado. Eu até prefiro falar do futuro e fazer uma previsão otimista do futuro. Dércio, o que vocês podem falar sobre o planejamento que está sendo feito agora para as próximas safras? O que vocês aprenderam no passado e estão melhorando para terem melhores resultados no futuro? Sim, sim. Você sabe que quando a gente perde uma safra, a gente tira lições muito boas, né? Apesar da frustração, nós tiramos boas lições para a próxima safra. O produtor preparou bem as terras, ocupou todas as áreas. Nossas áreas estão ocupadas com corrageiras e com muito trigo. Se acreditou bastante no trigo. Muito embora tenha se perdido alguma coisa por geada. Até agora, há pouco, dia 21, tivemos outra geada aqui no Rio Grande do Sul, que acabou pegando mais um pouco até do milho que estava nascido. Mas os preparativos para a próxima safra, eles estão em pleno andamento. As revisões de máquinas estão sendo ultimadas, tanto de plantadeiras quanto de automotrizes já estão se preparando. Os insumos já estão chegando nas lavouras, os adubos estão chegando, os fertilizantes aí, toda hora estão... O trânsito é intenso. Os trabalhos estão bem acelerados e se preparando... Eu tenho a impressão que o produtor vai começar logo no primeiro dia de outubro num plantio muito grande da soja. A estimativa... O preparo está sendo encarado com muita positividade, muita confiança. E nós precisamos acertar esse plantio para recuperar tudo aquilo que nós perdemos no passado. Então, nós vamos fazer da melhor forma possível. Cidades como Santa Maria, Bagé, Soledade e outras mais se destacam no estado como grandes produtoras de soja. Como tem sido a conversa dos produtores para se organizar para essa próxima safra, essa próxima etapa? Nessa região, por exemplo, que você falou, Bagé, Dom Pedrito, Alegretos, aumentaram muito as lavouras. No ano passado, nós tínhamos cerca de 5,9 milhões de hectares de soja no Rio Grande do Sul. E agora já estamos projetando uma área de 6,1 milhões de hectares por aí. Ao que nós esperamos, se for uma coleta normal, a gente atinja 20 milhões de toneladas de grão. E aí, então, nós teríamos a satisfação de chegar, a retornar à segunda produção de soja do Brasil. Quer dizer, é um desafio grande para nós, mas nós já atingimos isso no passado. Nós tivemos aqui, cerca de se foi em 2018, que nós estimamos que fosse uma safra de mais de 20 milhões. Então, nós podemos facilmente chegar nesse número de novo. E a expectativa é que seja um plantio bem feito e que a gente atinja essa produtividade. Os municípios de Soledade, ano passado, tivemos uma perda grande, mas são terras excelentes. E esse ano será o ano de se tirar a forra. Nós vamos fazer um plantio bom para que tenha uma excelente produtividade. Essas áreas são excelentes e, certamente, vão se recuperar. Décio, você pode contar para a gente um pouquinho da sua história como produtor, os seus desafios, o que você já viveu, porque eu tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores têm muito a aprender com a sua trajetória como um produtor de soja aí do sul do país. Eu sempre digo que o produtor está aprendendo sempre, né? A gente tem viajado muito em função da prossoja e tem aprendido. Agora, nesse plantio desse ano que vem, agora, nessa safra que vem, eu estarei completando 50 anos de plantio de soja. Então, já pude aprender alguma coisa, mas a gente nunca sabe tudo. Sempre está procurando melhorar a sua atuação. É um desafio. Cada planta de soja é um desafio. Aí, a gente procura fazer da melhor forma possível. A gente acompanha todas as tecnologias que surgem. Hoje, existem excelentes agrônomos. No próprio quadro da prossoja, nós temos excelentes agrônomos que estão aí dando essa assistência para os produtores. E eu sempre digo que o bom produtor sempre tem que ter um bom agrônomo junto consigo. Porque uma boa lavoura precisa de um profissional competente para tocar a lavoura. O proprietário tem que estar sempre de olho, mas ele tem que ter um acompanhamento técnico muito bom. E a gente está preparado e está bem estruturado e nós temos profissionais bons conosco. esperamos que o tempo nos ajude. E como é a relação da prossoja, Rio Grande do Sul, com as entidades de outros estados? Vocês trocam muitas informações, compartilham conhecimento? Durante todo o dia, a gente está 24 horas do dia praticamente ligado. A gente recebe informações de todo o país. Nós somos 16 aprossojas em todo o Brasil. E durante todo o dia, a gente está recebendo informações. Até mesmo fora de horário de expedientes. É uma coisa incrível o nível de informações que a gente tem. Então, recebemos também de assessorias que acompanham safras americana e brasileira. A gente está sempre muito bem informado pela nossa entidade. Nossa entidade cada dia está melhorando, está melhor. Inclusive, informações da área política. Nós participamos ativamente. Quando há necessidade de você fazer um acompanhamento político das questões no Congresso, nós estamos sempre acompanhando e cobrando nossos deputados os resultados que a gente quer. Isso é uma interação diária e permanente. E qual é o papel institucional da prossoja? Vamos deixar isso bem claro para os nossos telespectadores. Como você disse, ela está presente em diversos estados. Você é o presidente do Rio Grande do Sul. Mas você pode explicar para a gente a missão, o objetivo da associação? O objetivo da associação é organizar os produtores, defender os interesses do negócio do produtor e de sua família, da melhor maneira possível. em todas as áreas políticas, econômica e social. Esse é o fundamento da prossoja do Rio Grande do Sul e acho que também é de todas as prossojas. E que resultados você tem tido aí ao longo desse período na associação? Tem realmente conseguido estimular os produtores do Estado a avançar no conhecimento, melhorar a produtividade? Porque você é um líder, né? Como presidente da prossoja e tem um papel também de estímulo, de inteligência emocional, de levantar a moral de todos os produtores do Estado. Como você sente essa responsabilidade nessa liderança? Olha, a relação que a gente tem com o produtor é muito boa. A gente sente que há essa confiança e eles entendem que a gente está fazendo sempre o melhor para o produtor, para a sua família, para os seus negócios. Há essa recíproca de intenções e de credibilidade. Então, tudo que a gente fala é bem recebido, a gente recebe o apoio do produtor e vê que está no caminho certo. A gente tem uma certa experiência, já não é só aqui da prossoja, que eu peguei agora em fevereiro deste ano, mas também passamos aí por três mandatos de presidente de sindicato rural patronal. A gente pode aprender um pouco. Passei pela vice-presidência da Farsul, Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. A gente sempre vai acumulando conhecimento e repassando as informações e tentando cada vez mais ajudar o produtor a ter êxito em seus negócios e em suas lavouras. Acredito que fomos bem sucedidos nisso. E como é a relação da prossoja com o mercado, com a indústria? O senhor já falou da relação com os produtores, que é muito positiva. E como é o diálogo com o mercado? É excelente o diálogo com o mercado. A gente tem uma relação com as empresas, tanto do mercado de commodities, como também o mercado de insumos e defensivos. A nossa relação é intensa. A gente nota que há uma confiança do mercado de grão e do comércio de insumos. Nós sempre estamos recebendo e trocando ideia com eles e preparando também algumas ações em conjunto. A gente sempre é procurado e participa de dias de campo, participa de eventos que envolvem informações de mercado. Todos os dias a gente está em contato com corretoras e empresas que fazem o agronegócio andar. Então, a gente sempre aprende. Cada dia você tem um novo lance. Agora, por exemplo, está pegando uma velocidade muito grande no Rio Grande do Sul a questão da irrigação, em função do problema que nós tivemos de estiagem. É um investimento caro, mas necessário. Porque, às vezes, qualquer pouca ajuda de água você tem uma safra cheia. E o mercado está caminhando para esse lado. E a gente tem acompanhado isso diturnamente. E o senhor tem dados sobre o investimento dos produtores do Estado na irrigação. A gente sabe que o investimento é alto, pivôs, esse tipo de tecnologia. Como eles têm se preparado para investir e ter melhores resultados independente do clima? Ter chuva ou um período seco? Isso aí é uma ação que é permanente. Porque você tem que, em primeiro lugar, ter água disponível. Se você não tem, você tem que fazer barragens para que pudesse reservar água para as suas lavouras. Depois vem a questão também do investimento. Você tem que saber fazer esse investimento para que ele tenha um retorno de acordo com a necessidade que você tem. Porque é um investimento caro. Outra questão que eu acho que atrapalha um pouco a questão da irrigação é a necessidade de energia. Muitas vezes você tem energia passando na frente da tua propriedade, mas ela não está disponível para você porque ela não tem toda a demanda que você precisa. Então, você precisa daí usar motores de irrigação. Porque acaba encarecendo um pouco o uso da tecnologia da irrigação porque o combustível é caro no Brasil. Em todo mundo ele é caro. Então, às vezes, isso incomoda. A gente tem feito esforços e o próprio governo do estado do Rio Grande do Sul na tentativa de facilitar tanto a obtenção de licenças para usar a irrigação quanto para acesso à energia elétrica. Mas isso aí tem que melhorar muito ainda. O produtor acaba colocando motores a diesel, a combustível, nas suas lavouras para depois ter acesso à energia elétrica que é necessária nesses casos. Esse é um ponto que ainda nós temos que melhorar bastante. E existem linhas de crédito disponíveis? O mercado financeiro oferece apoio a todos esses produtores? Aqueles que são grandes, estão dispostos a investir muito e outros que talvez não tenham um valor disponível de imediato e precise de incentivo? O produtor está tentando financiamento em todas as partes, entende? Hoje existem diversas linhas de financiamento. Ainda existem pequenos problemas que a gente tem tentado com o Ministério da Economia resolver, que seria a liberação de garantias. Os bancos hoje têm excesso de garantia e acabam prejudicando o produtor. E não só o produtor, porque acaba prejudicando a própria nação brasileira. O produtor, quando fica com as suas garantias retidas em excesso em uma entidade financeira, ele atrapalha os investimentos e atrapalha o desenvolvimento da nação brasileira. Isso a gente tem tentado resolver via política, via governamental, e está andando. Aos poucos está andando. A gente sempre diz que as melancias se ajeitam na viagem. Enquanto elas vão andando, elas vão se acomodando. E isso aí a gente acha que vai se resolver. Mas por enquanto ainda esse item aí está um pouco aquém das necessidades dos produtores. Décio, como presidente da ProSoja Rio Grande do Sul, você pode deixar aqui no final do nosso programa uma mensagem de incentivo aos produtores do seu estado, aos produtores de soja de todo o Brasil, que de alguma forma enfrentaram sim, se não foi por causa da estiagem, enfrentaram dificuldades por causa da crise, do país, da pandemia, do coronavírus, mas agora é um novo tempo, expectativas positivas para frente. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para esses produtores de soja de todo o país. Eu sempre digo que o produtor brasileiro é o melhor do mundo, devido às dificuldades que ele enfrenta e da maneira que ele soluciona esse problema. eu conheço algumas regiões agrícolas do mundo e posso dizer assim com certeza que o produtor brasileiro é o melhor de todos. Nos falta ainda alguma coisa de recurso para a tecnologia, mas isso aí está chegando, essa realidade está mudando. E o nosso produtor é imbatível no campo que for. Pode ir para qualquer lugar do mundo e ele vai ser dos melhores. Eu acredito na recuperação não só do Rio Grande do Sul, mas todo o Brasil. Em pouco tempo o Brasil estará produzindo aí cerca de 400 milhões de toneladas. Hoje nós produzimos 252. E apesar de haver uma séria interferência inclusive das indústrias participando e tentando cercear o desenvolvimento do Brasil. Nós na AproSoja temos prestado muita atenção de empresas que vendem os produtos para os produtores rurais e depois ficam trabalhando contra. No meu caso lá da Amazônia, no meu caso até do Cerrado que às vezes querem fazer moratória. Nós estamos longe mas nós estamos de olho. Essas empresas que trabalham contra o agro nós temos recomendado aos produtores que não comprem nada delas. Nós temos que trabalhar com parceiros e não com gente que fica trabalhando contra o nosso negócio. Nós estamos aqui para ser parceiro de todo mundo. acredito no produtor brasileiro o rio-grandense eu sempre digo até nas reuniões da nossa entidade que o maior produtor de soja do Brasil é o gaúcho. E eles me retrucam que dizem que não que é o Mato Grosso mas a verdade é que lá no Mato Grosso os gaúchos estão plantando. Então o gaúcho ele está em todas as partes do Brasil inclusive hoje até lá no Hemisfério Norte em Roraima e hoje lá estão colhendo soja. mas pode ter certeza que são os gaúchos que estão fazendo. Eu deixo aqui a minha homenagem ao produtor gaúcho que realmente ele é o melhor do mundo. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Décio Lopes Teixeira presidente da ProSoja Rio Grande do Sul foi um prazer tê-lo aqui conosco. Muito bem Juliana eu agradeço a oportunidade do AgroMais e estou sempre de olho nas notícias e nas novidades que vocês trazem para nós. Muito obrigado. O Mundo Soja fica por aqui mas você pode assistir a esta entrevista novamente no canal do AgroMais no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. e até o próximo programa.